Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, minha gente, tá eu e o Lucas no jogo da cabra, ó. É isso! Ó, você tem o óculos do Ciclope, cara! É verdade! Vamos ver qual é o poder dele. Nossa, que isso, velho! Que pancadaria! Galera, eu sou o da tela do lado direito e o Lucas é do lado esquerdo. Meu pai não tem nenhuma roupinha. Não, não é, mas eu posso fazer isso aqui com as pessoas, ó. Jogar, dar coisa. Que isso, coitada pessoa! Cadê tu, mano? Calma aí que eu tô vendo, tô vendo. Ah, tô vendo, tô vendo. Você tá pegando... Olha, você agora é uma cabra raposa. Sim! É a primeira mutação da cabra. Ele se chama Capitão Raposa! Eu tô batendo o C, ó. Ai! Nossa, meu! Coitada da cabrinha, gente. Ô, vem cá que eu quero te levar num lugar. Simbora, Lucas! Aonde tu quer me levar, mano? Ó, pera, deixa eu equipar o trem aqui pra você vir junto comigo. Ó, gente, vamos lá. Essa cabra aqui é a do Lucas e essa aqui é a minha cabra. Ó, fica parada, hein? Aham. Como que faz aqui? Ô, você mordeu eu, velho? Ah, vem! Ai, para! Vem cá! Para! Para que lado? Fica parada! Fala pra que lado? Ó, eu vou aqui no meu mapa pra ver aqui, ó. Ó, o chão é lava. O chão é lava da cabra? Ah! Larguei o meu, eu quero ir pulando, isso. Calma! Eu queria te levar. Não, eu não quero que ninguém me leve. Eu gosto de ir pulando, Alex é satisfeito. Vai que eu vou te seguindo. Ô, para de rastrear o bumbum no chão, cara. Não, por quê? Porque eu, é? Não, não, não quero. Entra aí no meu carro. Agora que eu tô vendo, ele é um espantalho, olha. Ô! Espera aí, espera aí, espera aí que eu vou entrar nesse carro aí. Espera aí. Para de bater em mim. Ó, fica com esse carro que eu fico com o outro. Espera aí, espera aí, vamos lá, ó. Cadê o seu carro? Calma aí com o meu carro. Ô, você me deu um carro mal boizado, velho. Aqui. Isso. Ó, vira. Ai. Virei. O que eu tô... Não, não, não. Ah, você tá na van? Você tá no carro vermelho. Aqui, ó. Aham, perto da van. Pera aí, tu tá dando ré. Teve um cara que roubou a van. Oi, eu tô vendo ali. Eu tô te vendo aqui, ó. Vai virar pro outro lado? Oi? Eu tô virando. Eu tô te esperando, você vir. Ah, eu vou entrar aí dentro? Beleza. Pera aí, então. Vamos embora, galera. Vem, vem, me siga. Eu vou seguir você, Lucas. É. É, é, é. Calma aí, calma. Sem bater. Ih. Gente, dá um desconto que as cabras não sabem dirigir, não, velho. É verdade. O que é isso? Meu carro foi embora sozinho, pera aí. Ah, que eu tenho na água. Já era, Lucas. Ufa, ufa, ufa. Dá pra pegar, não. Eu não tô preso, não. Pera aí que eu pego outro, eu pego outro. Aqui, ó. Não, vem aqui, vem, vem. Pera, fica parado. Ah. Deixa eu te levar. Ah, não. Deixa eu te levar. Você tá me lixando, eu não assolto, cara. Ah, mas pelo menos você fica raspada. Sei lá como fala. Uhum, sei. Vamos lá. Mão no chão e lava. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, quem cair primeiro vai perder, hein. Vai lá então. Ali, ó. Nossa, gosmeira aí. Tá parecendo mais barro, lama. O cara é a cabra... A cabra da lava lá. Solta eu agora. Vamos lá, galera. Ah, não, aí não, é. Ah, não, Lucas, não vale, velho. Eu perdi porque você matou em mim. Quer dizer, não perdi ainda não, galera. Nada está perdido. Você vai perder, cara. Por quê? É que você... Onde que a lava vem? Eu quero saber, não, onde que a lava vem. Eu também quero saber isso. Eu vou subir lá pra cima, lá, ó. Olha ali. Cadê? Olha ali na minha tela uma lava. Ai, ela tá subindo. Deixa eu ir lá pra cima. Eu vou subir pra cima dessa construção, aqui, ó. Cadê? Cadê a escada? Sai daí, trabalhador. Aqui, ó. Dá pra fazer igual a Homem-Aranha. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, lava e vem. Ah, lava e vem. Ai. Não, não pode clicar nas vezes, não. Ai, já era, velho. Virei a... Virei a capa lava. Ok, pra subir é assim. Eita. Vai lá. Tenta você. Eu já fui, ó. Eu vou vencedor. Você é o vencedor, mano. Ah, mentira que você liberou a skin. Eu liberei. Não, pera. Vou iniciar de novo que eu quero pegar também. Não. Olha aí, ó. Pega a gosma verde aqui, ó. Pega a gosma verde. Eu não quero essa gosma verde. Mais uma rodada de chão é lava, então. Sobe, garoto. Aê. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir lá pra cima da construção civil. Deixa eu ver. Pra cá tem uma... Ah, não. Tem uma tábua ali, mas não é uma... Joguei o cara, né? Aqui, ó. Você vem. Ai, eu pulei embaixo. Ai, vai lá. Espero que dá tempo. Vamos lá, cabrinha. Olha lá, eu pulei. Calma, calma. É só segurar. É só usar uma vez. Espera. Se me apavorar, não vai não, cara. Se me apavorar, não vai. Quase que eu caí, ó. Calma. Ó, já tô 3 metros de altura, então. Não tem que cair aqui, não. Passei. Calma. Olha lá, velho. Sobe, sobe aqui, sobe aqui. Ó, você jogou o tablet no chão, cara. O tablet no palo. Não precisa, não precisa. Espera. A minha cabra tá com dificuldade. Ah, você é ruim. Ó, eliminado. Eu tenho que bater em alguém. Eu tenho que bater em alguém. Ô, larga eu, velho. Calma, eu vou te salvar. Ah, não. Não precisa, não. Ó, chega ali em cima. Eu tô morto de tanto, leva a pancada. Hã? Aqui. Pronto. Agora eu posso ser feliz. Ah, beleza. Valeu, cara. Valeu. Ô. Você vai me jogar ali embaixo de novo, mano. Eu tô olhando pra só a tela. Sai fora. E agora? É aqui em cima? Vou subir mais aqui pra cima. Como você conseguiu, cara? Você tem... É que eu sou o Homem-Aranha. Pra cá. Não. Eu pulei lá embaixo. Eu caí na lava. Ih, dessa vez você perdeu. Isso. Ó, você liberou a cabra lava, mano. Que isso? Você colocou fogo em mim? Você também já liberou. Beleza. Beleza, beleza. Vamos quebrar algumas coisas, cabrito. Ó, é... Não, eu não quero mais chão e lava, não, cara. Chão e lava já enjoou. O carro vai em drift aqui, ó. Moça. Vamos lá, vamos quebrar algumas coisas, mano. Ó, onde que a gente pode ir? Ó, qualquer lugar que tu quiser, velho. Ah. Ah, eu quero te mostrar um trem. Me siga, me siga. Ó, vou pôr um item aqui que meu pai vai adorar. Aqui, achei. Cadê você? Vem cá. Vem cá, fica parado. Ih-há. Ih-há. Vem cá, galera. Olha só os braços. Olha só os braços. Olha só os braços. Eu tô vendo. É porque a cabra não sabe andar igual um ser humano, cara. Tem a dó dela. Ó o mandeireiro bombadão aí, ó. Então. Bombadão. Vamos lá na mandeireira. Passa o negócio verde. Vamos lá, vamos lá. Ih-hul. Potocom, 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 potocom. Gente, ninguém ganha no cabrito pra subir as montanhas, hein. É verdade. Ninguém. Ninguém. Será que eu sei aqui na minha escola? Será que eu consigo fazer o game-game-ah? Vai lá. Ó. Vai lá. Segura, cabrinha. Game. Pera, sai, sai, pera. Aí, ó. Fica parado. Vamos ver se o meu game-game-ah é forte em você. Game-game. Ô. Uou. Nosso Deus. Cachoeira. Eu já sinto a liberdade. Ao invés de você cair na cachoeira, você vai lá e bate na pedra. Eu bato na pedra? Nem isso essa cabra dá sorte. Ah. Simbora. Socorro. Ih-hul. Hum, você já tá em cima, ó. Eu tô aqui em cima, cá, ó. Essa é a cabra escaladora. Fica aí. Ali, ó. Daquele trem vermelho. Pode me largar agora. Tá. E... Tchau. Ih-hul. Gente, vamos lá. Essa cabra é boa de nada, hein. Ó, você vai ver um... Alguém que aparece em Pinóquio. Vamos lá. Ih-hul. Vamos lá, galera. Ai, que isso? Nós fomos comido pelo abobdique. Então, o que você tá em cima de mim aqui? Aonde eu vim parar? Galera, essa deve ser uma baleia maior do planeta. Então. Ela come tudo. Até as casas, os bais. Olha o negócio dela ali, ó. O gargalo dela? O gargalo... Dá pra bater, será? Uh, dá. Que isso? Uma baleia do Minecraft. Ó, tem uma zorka aqui, velho. É uma zorka do Minecraft, cara. Vamos lá. O que nós temos que fazer? Como nós vamos sair daqui de dentro, Lucas? Eu não sei, cara. Ai, meu Deus. Vamos bater nessas... Essas baleias tá viva. Oi? Acho que nós vamos conseguir sair daqui, ó. Imprensei ela no canto. Tô batendo ela. Tomara que isso me dê resultados. Ó, eu vou conseguir bater no gogó mais uma vez. Bora, bora, bora. Vai! Consegui bater! Bateu? Ele? Ô, peraí. Vai sair. Nossa, velho! O tamanho da baleia! Uaaaaaah! Ela nos jogou pra fora! Ai, 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 ai. Mas isso resultou em 20 ossos quebrados. A aterrissagem foi muito boa, não, mas beleza. Saímos pra fora. É. Galera, então é isso aí, minha gente. Jogamos o jogo da cabra e foi da hora, mano. Isso. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Tchau! Tchau, gente!